Falando sobre a Operação Agosto Lilás, que terminou com 116 presos por violência doméstica e feminicídio em Minas e também em outros estados. A Operação Agosto Lilás, realizada em Minas e em outros três estados, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, resultou em mais de 100 prisões. A Operação aconteceu no mês de agosto e cumpriu mandados de prisão contra autores de violência doméstica e feminicídio. O balanço foi apresentado pelas Polícias Militar e Civil de Minas e também pela Polícia Federal. Além de terem mandados de prisão em aberto por violência doméstica, os presos possuem registros também por homicídios, estupros, lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva, tráfico de drogas, roubo, furto, receptação, estelionato e porte ilegal de armas. As prisões somam mais de 600 anos de penas a serem cumpridas. A Major Laila Brunella, porta-voz da PM de Minas, falou sobre a operação. Nós temos uma série de ações conjuntas que são realizadas rotineiramente com os órgãos de segurança do Estado. E aproveitando o momento do agosto de Lás, essa operação foi lançada como uma preocupação da Polícia Militar. Nós acionamos uma integração de inteligência. A Polícia Federal traz dados e traz informações acerca desses autores, repassa isso à nossa diretoria de inteligência, que distribui a todo o sistema de inteligência da Polícia Militar. E culmina com 116 prisões realizadas ao longo desses últimos 15 dias. A porta-voz da PM também comentou os resultados. Os dados, senhores, são muito significativos, porque todos têm passagens pela polícia, ou por violência doméstica, dos mais diversos tipos, ou feminicídio, propriamente dito. Para realizar essas prisões, nós utilizamos 353 policiais militares em 154 viaturas e geramos aproximadamente 300 operações. Aplausos Aplausos Aplausos